Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Como passaram a noite de sábado? Ok? É? Aprontaram muito? Beberam muito? Fizeram baderna? Não? Se comportaram bem? Ah, ok. Muito bem. É assim que acontece. Tem que se comportar, entendeu? Olha aí. Ah, pode crer. É um hospital, né? Tá certo. Então, é o seguinte, galera. É... Se você esteve ali ontem, pros lados de Dalston, de madrugada, tenho certeza que eu vi brasileiro lá. É... Teve dois... Ó, prometo, não vou falar muita coisa. Mas teve dois corinho lá, que eu troquei uma ideia com você, que eu falei que eu queria ser um mic que cortava meus quilos, se aquelas duas... que tá lá naquele videozinho de ontem, de Dalston, hum... não era brasileira. Ah, era. Ah, era. Janjuda? Ah, se não. Lógico que era. Que aí tinha o carinha lá e tal, que estava com o Solari, todo solidário e tal, ela saiu a chorar de dentro do pub. Enfim, se você é brasileiro ou não, o que seja, você tá aí curtindo uma baladinha, olha lá, não fique doido e vá dormir sentado na frente da balada, não. Porque se o papai aqui estiver passando lá na frente, o papai vai registrar tudinho e vai pôr nada mais, nada menos que aonde? No YouTube, aqui no canalzinho da gente. Ah, aí você pode ver, você vai tá aqui, né, bro? Enfim, galera, é o seguinte, veio aqui hoje pra falar pra vocês que o Diz tá uma merda. É, que paia. Olha só o céu, cara. Não, 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 não. É pra fuder. Então, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Eu costumo sempre vir por essa rua aqui, certo? Não é não? Vocês sempre acompanharam aí o videozinho que eu tava fazendo e descemos aqui, ó. Dessa vez, não vamos descer nessa rua aí não, porque vocês já estão cansados de ver, né? Olha só, o cara abriu pra ambulância passar, ó. Se liga. Oh, danado! É isso aí, galera. Respeito e dê a preferência às ambulâncias. De repente, tá carregando um parente seu aí, né? A polícia, eu não sei, né? Se eu não der a preferência pros caras, os caras passam por cima de você. Entendi com eu. Então, hoje vamos descer aí, ó. Nesse pico aí. Caminho, é, sentido Stratford Shopping, tá ligado? Onde, é, Stratford Shopping? Não, Stratford não é shopping. Não, o shopping está em Stratford, né? Ah, foda-se. Eles não pagam pra eu fazer propaganda pra eles, eu também não vou falar. Enfim, é, vamos descer aí sentido lá, onde teve as Olimpíadas, que assim é melhor pra vocês entenderem. E, vai passar por cima mesmo? É, a gente tá gravando, não tem problema. A sua plaquinha tá de testa, no ouvido. Ok, então vamos fazer esse rolê aí. Eu quero deixar um, um salve aí pra galera, que tem compartilhado o vídeo da gente, os videozinhos aí da gente. É, porra, já tô até com o braço doendo, velho. Pode crer? É, mas é isso aí. E um abraço pra todo mundo, e pros seguidores dos caras também, que compartilharam o nosso videozinho, que tá vindo fazer parte da nossa família. Ó, se fosse no braço, aquele cara ali tinha metido a mão na minha câmera, e levado embora, você viu, né? E a polícia vem vindo. Tomara que esteja aberto, pra eles não pararem e ficarem me olhando. Olha lá, não tô falando? Os caras deles... Ah, velho, que foda. Então, espero que vocês, ó, Alô, policial? Tchau, tchau. Tudo de bom, viu? Passe bem. Ele olhou pra mim, né? Eu devia... Eu acho que eu tô bonito. Tô não? Olha aí. Um, um. Ok. Estou lindo. Então tá. Eu vou descer, vou dar uma garibada ali na carcaça, uma parassadinha ali no salão, para dar um toque, né? Um realce, na latinha, pra ficar melhor aí pra vocês. Como eu vim dizendo, aquele abraço todo especial lá pra galera aí, motos filmadores UK, RPG, rolê de Londres, é... Tem um outro brother aí, que eu esqueci, cara, o nome dele. É do canal aí, que também tá fazendo parte da gente. Mas enfim, um abraço pra todos os seguidores dessa galera. Espero que vocês venham fazer parte aqui com a gente também. Ah! Uh! Vai a merda! Antes que eu me esqueça, tá me interrompendo? Porra! É foda! Então, e tipo assim, agradecer a todos vocês, tá ligado? Por estar vendo o vídeo, compartilhando aí, dando um joinha, aquele meu muito obrigado, e vamos estar fazendo mais... mais alguns videozinhos bacanas pra vocês aí no decorrer. Tem uma pira aí que eu tô afim de fazer, chapar o globo aí, tipo assim, mais ou menos, lá pras 4, 5 horas da manhã, fazer um vídeo pra vocês na chapaceira total, frequência máxima, até o talo, entendeu? E eu vou fazer esse rolê pra vocês, nada mais, nada menos do que de roller, galera. É! De roller, com direita, luzinha, coletinho, refletor, tá ligado? As proteções do joelho e da mão, porque eu quero cair, véi, mas eu quero cair voando e voando baixo. Baixo é porque eu vou sair do chão, né, mano? Porque eu vou voar mesmo. porque se é pra cair, é pra cair com gosto. A morte do lado de lá. Porra, me desculpa, galera, mas não é a morte, é a galera do slam, né, cara? Porra, foi mal. Me confundi com a morte, viu? desculpa, mas dá um oi pro pessoal, eles querem que você dê um oi pra eles, eles não te conhecem lá no Brasil, não? É? Não? Tudo bem, então. É, vai com Deus, então, tá? Não é a morte, não, né? Então tá bom. Então, beleza. Aquele abraço pra galera, não esquece de dar um joinha aí pra tirar uma pira dos vídeos. Não deixe de compartilhar também, porque é uma pira que seria uma pira sua, ou do seu filho, ou do seu sobrinho, sei lá, porque a pira do vovôzão aqui, do tiozão, é uma pira já da molecada, né, velho? A gente tá virando moleque depois de velho, né? E a gente tá compartilhando com vocês. Então, assim, não esquece de dar um joinha, compartilhar o vídeo, se quiser fazer uns comentários, obrigado pra todo mundo lá que tá fazendo um comentário lá nos meus vídeos. Bacana, agradeço muito, muito feliz de estar aí com vocês. E sem maiores delongas, blá, 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 vamos fazer esse giro pra vocês, pra vocês conhecerem essa parte do pico aqui, do fundo, ok? Valeu? Meu muito obrigado pra vocês. nos vemos aí na sequência do Pente a Milhão, Ok? Direto de Londres, aqui do E10, em Leitonstown, Emerson Mendes. Era assim que eu era chamado, na TV Record de Santa Catarina, quando eu trabalhei lá com o Helio Costa, ainda em Campos, logo quando o Naim começou lá. Ele só falava assim, e essa mais uma matéria de polícia, com imagens de Emerson Mendes, com imagens de Emerson Mendes. Lembra? Cara de égua. Porra, Naim sumiu aquele viado. Repórter desnaturado. Valeu, brother. Aquele abraço pra vocês aí, de Santa Catarina também. Aquele abraço pra vocês aí, do Paraná, né? Sou nascido no Paraná, especificamente em Londrina. Aquele abraço pra galera de Londrina. E, pra quem não se recorda da pessoa aqui, Londrina me conheceu, mais ou menos em 2003, pra 2004. Quem se lembra do Chaveirinho? Ah, Chaveirinho, né? Ah, quem que era o Chaveirinho mesmo? Ah, deixa eu refrescar a sua memória. Lembra do Marcão Careca, quando fazia um programa de entretenimento, lá na TV Tarobá? Era depois do Camargo, né? Era jornal, programa do Carlos Camargo, policial, e depois vinha, o programa Marcão Careca, que depois virou MK. Então, eu, era, tipo, o assistente na época dele, era assistente, é, e também segurava a luz. E depois, enfim, esse sou eu. O Chaveirinho não morreu. Pros fãs aí, de Londrina, que conhecem o Chaveirinho, estou aqui, Emerson Betinho, ok? É, antigo Chaveirinho. Enfim, aquele abraço pra todo mundo, e fora os outros estados, né, galera, que eu conheço a galera aqui de Minas, Goiás, e, São Paulo, Carioca, é, Rio de Janeiro, é, eu também conheço Carioca. sou casado com um, um não, uma. É, tá bom, só uma, uma já é demais, dá muito problema. Enfim, galera, não esqueça de compartilhar os videozinhos que tá rolando aí, dá um joinha, ok? Aquele meu muito, muito, muito obrigado, e aqui é a rota dos caras que gostam do ciclismo, que eu também curto, e vou fazer um videozinho pra vocês, até lá em cima, num pico lá, que a galera faz, tá ligado? Eles descem da Librid, lá na ponta, vão até lá em cima, sobe essa porra inteira, que deve dar, o quê? umas quatro milhas, essa avenida toda, e vão até lá na puta que pariu, velho, sei lá onde é, eu tenho que mostrar pra vocês aí, qualquer hora dessa, não vai ser hoje, ok? Hoje, vamos pra lá, sentido extrato, fora onde rolou as Olimpíadas, pra você que não sabe onde é. Aquele abraço, gente, fique ligadinho aí, que tem muito mais, aqui de quebra tá passando aqui, o Ganso, né? Olha lá atrás, tá vendo o Ganso? O Ganso e a Ganso, é, eu acho que eles são indianos, foi mal, viu? Ter Ganso e Ganso, não tem ainda? Não? Ah, tudo bem, mas no Brasil a galera conhece, hi, 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 pitinha! Então beleza, gente, aquele abraço pra vocês, fui, na sequência, tem muito mais, ok? Não sai daí não, gente, fica aí.